Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. A galinha rodam bem Tchau.